Eu vou fazer um vídeo diferente, muita gente fala, ai japonês é tudo igual, asiático é tudo igual. Bom, asiáticos não são todos iguais, todo mundo confunde chinês, coreano e japonês. E isso eu vou tirar algumas dessas diferenças para vocês, para ninguém mais confundir o que é o que, tá? Bom, a primeira das diferenças que eu vou falar é da parte do idioma. Dá para você perceber a diferença também. Por exemplo, vou ler aqui no site que fala, é no Sukidesu, eu vou depois pôr o link na descrição para vocês. É um site muito bom. Um exemplo, a pronúncia do R. Os chineses não costumam pronunciar o R corretamente, falando sempre o L no lugar. Já os japoneses são o contrário, eles não conseguem falar o L porque não existe L no idioma japonês. Os chineses falam pastel de flango, enquanto os japoneses falam passuteiro de furango, que é o potaú, que eles não têm... Na verdade, japonês, eles não têm... é tudo sílaba. Então, eles não têm, não conseguem falar palavras que não estejam em sílaba. Então, eles falam passuteiro de furango, que seria assim, mais ou menos assim. É... e o outro já coloca o L só, que é pastel de flango. E vira, tipo, bizarro. Desculpa os chineses, mas é meio engraçado. É... outra maneira muito fácil de diferenciar é pelo nome. Os nomes japoneses costumam ter quatro letras e não possuem nomes com V, M e L. No... ou terminadas com uma consoante. Já os nomes chineses e coreanos acabam terminando com consoantes. E principalmente M, N, G e N. Costumam ter nomes com três letras. Claro que você vai precisar ouvir o sobrenome, caso a pessoa seja apenas um descendente com nome ocidental. Isso é uma das coisas, assim, do idioma. Diferenças físicas entre chineses, japoneses e coreanos. E são diferenças absurdas, que o povo confunde. Eu vou pôr foto pra vocês também depois, pra diferenciar esse pequeno detalhe. Bom, uma delas é a seguinte. A cor da pele... É... Ó, podemos notar que os chineses costumam ter pele um pouco mais escura e os coreanos possuem pele mais leve e lisa. Já no rosto dos japoneses costumam ser mais largos, longos e triangulares. Enquanto os coreanos possuem queixos quadrados, maxilares mais proeminentes e maçãs no rosto mais altas. Já os chineses costumam... É... Possuem... É... Um rosto mais arredondado. É... Também tem... Os olhos dos japoneses costumam ser inclinados pra cima, ao contrário dos chineses, que costumam estar inclinados para baixo. Já os coreanos possuem olhos menores na altura. Na altura, os coreanos ganham média de 1,71 metros de altura. Os japoneses ficam em segundo lugar na média de 1,69 metros e os chineses 1,68 metros. Com relação ao cabelo, hoje em dia, isso é muito diversificado. Então, é impossível definir pelo cabelo, porque todo mundo usa cabelo pintado, colorido, loiro, todo mundo, tipo, não importa a raça. Então, aí o cabelo já não influi tanto. Cada um é um jeito diferente. Estilo de moda e cultura. Outra maneira que podemos também usar as diferenças japonesas, chineses e coreanos é através do estilo de moda e cultura. Moda é algo relativo. Passa muito rápido, principalmente no Japão. A moda é muito diversificada e única. Os chineses costumam se importar mais com a riqueza e menos com o designer e cores. Então, é normal encontrar chineses com coisas brilhantes e caras, joias, ouros e muita moda ocidental. Já no Japão, a moda se mistura de tradicional com o moderno, além de coisas fofas, coloridas e únicas. No Japão, a moda estilo é muito livre, tanto que os japoneses passam o tempo todo com seus uniformes de colégio, mesmo fora da escola. Já a Coreia, importa muito com a moda passageira. Eles seguem a tendência que são rápidas e se importam demais para marcas. Eles tendem a colorir seus cabelos mais que o Japão e a China. Já conseguem diferenciar os japoneses, chineses e coreanos? Bom, eu espero que com isso já possa ter ajudado a diferenciar um com o outro, né? Ou seja, eles têm muitas diferenças entre características físicas, as músicas são diferentes, o estilo. Tem muitas coisas diferentes, assim. Até as artes marciais são diferentes. Bom, eu espero que com um pouquinho dessas características, né? Já pode ter ajudado um pouquinho. Eu vou pôr algumas fotos que podem mostrar. Eu sei que foto não ajuda muito, porque vocês olham as fotos e falam, ah, isso é tudo igual. Na verdade, não é tudo igual, como vocês podem ver, tamanho, cor de pele, estilo do idioma, tem muitas coisas diferentes. Eu espero ter ajudado um pouquinho. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.